Então vamos para o nosso Cafa Responde dessa sexta-feira. Dessa vez, gente, eu escolhi um áudio só. Porque eu acho que é um assunto que vai englobar a vida de muita gente que está aqui. Que são as encrencas afetivas, o porquê que as relações dão com os burros na água, porquê que só aparece gente narcisista, gente problemática, né? Gente que, afinal das contas, não vai dar certo essa relação, né? Então vamos escutar o áudio e aí na sequência a Renata vira a cartinha para ela e a gente arremata aqui no final. Combinado? Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Venho aqui contar um pouquinho do meu caso. É o seguinte, eu sempre namorei caras, sempre namorei por muito tempo e sempre foram caras que me destruíram psicologicamente. Tive dois ex-namorados, né? O último agora foi um relacionamento que durou três anos e o cara tem traços de narcisista, sabe? É... engraçado é que depois desses relacionamentos, eu fico anos solteiro, eu não consigo atrair pessoas boas. Atualmente mesmo não aparece ninguém para mim, ninguém. E... Eu perdi um pouco as esperanças de encontrar um relacionamento bom, um relacionamento saudável que às vezes parece que eu não consigo atrair pessoas assim. A minha dúvida é... O que eu preciso fazer? O que será que eu preciso fazer para abrir meus caminhos? O que será que eu estou fazendo para fechar os meus caminhos? O que será que eu estou fazendo para impedir que essas pessoas boas me encontrem, que eu possa ser feliz na área afetiva? Porque nas outras áreas eu sou muito bem resolvido, eu tenho um bom trabalho, ganho bem, tenho meu carro, tenho minha casa. Eu só não me dou bem na área afetiva. Espero muito que você responda a minha pergunta. Sou fã demais do canal. Desde, sei lá, desde o início eu acompanho você faz muitos anos. Obrigada, Per. Não aparece um Cristo e quando aparece, não te serve. Duas perguntas para ti, princesa. A primeira. Por que que soa tão ruim o ficar sozinha? Por que que você tem que encontrar alguém? Veja, alguém é qualquer coisa, é qualquer um. Tá? E eu também não estou dizendo aqui que você tenha que ficar sozinha. Tal que relacionamentos sejam ruins. Não tem nada a ver com isso. Mas anota essas tuas respostas. Com o tempo, você vai começar a observar por você o que é que você anda fazendo contigo e que tu não anda querendo ver por agora, tá? O sete de paus veio na frente das tuas outras cartas. Então, o que que você anda fazendo aí pra se bloquear? Ou o que que você tem que fazer pra abrir os teus caminhos? Cinco de espadas, dois de espadas, oito de paus e o diabo. Será que você não anda fazendo o diabo com você aí? Veja, vou explicar pra você de uma maneira que fique clara. Que já que você falou que você acompanha o trabalho da fé desde o início dos vídeos ou até de repente do início do blog, você já sabe que tudo que acontece na tua vida vai de acordo com a tua energia. É a tua. Ou seja, você atrai aquilo que você é. Que você vibra, que você é. Não é o que você tem. Tá? Você ter o carro, ter o apartamento, ter o dinheiro é ótimo, é maravilhoso. Mas no quesito relacionamento, não é um fator condicionante, nem um fator determinante pra que você conheça pessoas boas. Tá? É como a fé mesma fala, são as fatias da pizza. O que que você vibra nessa parte? Quais são as tuas crenças aí com relação a isso? Então quer dizer que porque eu não atraio pessoas boas, que eu seja uma pessoa ruim? Também não. Talvez você esteja sendo maravilhosa daqui pra fora. Mas talvez você não esteja sendo boa com você. Tá entendendo como é que tá a questão da vibração aí, que não é um trabalho por fora? Eu vou te mostrar de uma forma que talvez fique um pouquinho mais clara. Imagina que você é uma rádio. Tá? Porque rádio, frequência, energia. Você é uma rádio que só toca heavy metal. Não tem como você tocar heavy metal e ficar a pau da vida. Porque o cara do sertanejo, as pessoas do sertanejo, não te dão ibope. Elas não vão sintonizar na tua rádio. Elas não vão se alinhar com você. Entende? E aí se você tenta até trocar a banda pra ver se muda o público. Você sai, sei lá, do metálica pro pantera. O cara do sertanejo, ele não sabe a diferença entre metálica e pantera. E ele tá certo. Porque não é o interesse dele, não vibra de acordo com o que ele quer. Então ele não vai querer nem ver se tem uma diferença aqui no comportamento. Você tá entendendo? Então, enquanto você vibrar heavy metal, você vai atrair isso. É questão de você modificar a sua frequência agora. Então, com essa situação toda, será que não existe aí uma questão de codependência emocional? De você querer que o outro te dê algo, que supra algo em você, quando é você que tem que suprir primeiro, pra que você vibre de uma maneira melhor pra você? Vou entrar numa outra questão que tu mencionou aqui, que é o narcisista. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo hoje. Tá? Porque tá na moda, né? Todo mundo é narcisista, é tóxico, e aí a pessoa acaba esquecendo que existe um grupo de filhos da puta padrão ali. Tanto pra homem quanto pra mulher. Tá? Então, o narcisista, veja, ele não tem relacionamentos afetivos. O narcisista tem fonte de suprimento. E ele não sente culpa pela forma que ele age, ou como que isso bate nas outras pessoas ali. Eu falei, senhora do sertanejo, tá passando aqui agora o carro com o sertanejo, que maravilha. Tá? Então, pra ele, ele não sente culpa do dano que ele vai causar. Tá claro? Agora, a pessoa que se mantém muito tempo num relacionamento com pessoas que destroem psicologicamente, ou até mesmo o narciso, se a questão do corpo dela, da integridade física, não tá em jogo. Porque a gente sabe, sim, que existem casos de violência, tem casos de agressão, e isso é uma outra história, tá? Porque até as mulheres que passam por isso sabem, às vezes, que têm um certo medo até de falar o que que tá acontecendo com ela. Então, se não houve essa questão, o porquê de se manter tanto tempo com pessoas assim? O que dentro de você, você anda tentando suprir também com essas pessoas? Eu não digo que você seja narcisista, tá? Não entenda errado, não tem nada a ver com isso. O que eu tô te mostrando é com todo carinho até, pra que você veja o que você anda vibrando pra ter atraído gente assim. Será que você não anda procurando fora uma coisa de novo, que é você quem tem que se dar? Procurando que o outro faça um trabalho teu, que é um trabalho interno. Veja, é a mesma questão da xícara de café. Eu tô com uma xícara de café aqui. Se alguém passa por mim aqui e esbarra, a xícara pode quebrar. Pode acontecer um monte de coisa, mas o que não vai acontecer é eu virar chá. Então, a gente só pode doar aquilo que a gente tem dentro. A gente só vibra o que a gente tem dentro. Você tá entendendo aqui, princesa? Então, pare e pense um pouquinho se, de repente, você não anda colocando a tua felicidade, o teu valor como mulher, ou como que os relacionamentos afetivos têm que ser na mão dos outros, na mão de terceiros. Tá bom? Pensa um pouquinho nisso aí. Eu acredito muito em duas coisas simultâneas que acontecem na vida das pessoas que têm problema afetivo. Uma delas, principal, e que a gente já conversou muito aqui, é a respeito das crenças que a gente tem. É, crenças completamente erradas, de coisas que a gente viu no passado, quando a gente era criança, principalmente, que tava se formando a nossa autoestima. Coisas que a gente presenciou, que a gente viu, de repente, com os nossos pais ou com pessoas próximas. Ou até uma cena de um filme, de uma novela, que aquilo entrou de um jeito e a gente acreditou como sendo verdadeiro. Então, muita gente tem a concepção, dentro da cabeça, que relacionamento afetivo é uma coisa horrorosa, que é pra sofrimento, que é pra trazer angústia, que é pra trazer agonia, que é algo muito difícil de ser alcançado, um relacionamento saudável, por exemplo. Ou que os homens, nenhum presta. Eles traem, eles largam, eles abandonam, porque muito provavelmente essa pessoa viveu isso ao longo da trajetória dela. Então, eu acredito que todos sejam assim. É igual o homem que vem aqui e começa a vomitar aquela história de que nenhuma mulher presta, que são todas interesseiras e feministas, e que relacionamento afetivo é uma coisa horrorosa. É a mesma coisa, tá, gente? Tanto pro sexo masculino como feminino, independente de quem você, com quem você se relaciona, né? O mecanismo é o mesmo, são as crenças. Crenças que nós compramos, que a gente coloca lá dentro do inconsciente como sendo verdadeiro, e aí pra gente só fica aparecendo realmente pessoas que vão reforçar essa crença. O outro pilar, na verdade, é a imensa carência que as pessoas têm, né? E elas têm essa carência, e ao invés de elas identificar essa carência e identificar, por exemplo, que se eu preciso de amor, carinho, afeto, o que é super válido, eu acho que todo mundo precisa disso ao se relacionar, né? Se eu preciso de tudo isso, antes de eu ter isso de alguém, que é super bacana, eu preciso me dar essa atenção, esse aconchego, esse apoio, esse carinho. Eu preciso me dar isso. Então, quando eu não me dou, eu quero extrair do outro. É automático, tá, gente? Eu quero extrair do outro. O outro tem que me dar. E nessa carência absurda, o que acontece? O que aparece pra gente normalmente? Homem problemático, que quer usufruir da mulher, então ele vai arrancar tudo aquilo que ele puder dessa mulher. Homens narcisistas, que aí acho que é o grande problema, que realmente é um drama na vida de uma mulher, pegar um homem narcisista, ou uma mulher narcisista, no caso do homem, ou enfim, com quem você se relaciona aqui. Não tô entrando nesse mérito, mas a pessoa, de longe, ela percebe a carência da outra. Então, ela vai falar coisas que a pessoa quer escutar. Ela vai agir de acordo com como a pessoa espera. Por quê? Porque ela quer obter algo dessa pessoa. Ela quer usufruir dessa pessoa. Então, ela vai fazer a cama muito bem feita porque é justamente pra essa pessoa cair, né? Cair nessa armadilha. Então, você fica à mercê dessas pessoas. Além do que, eu acho muito complicado quando a gente dá responsabilidade pro outro, pra nossa felicidade. Então, o outro é responsável pra nos fazer felizes, nos dar carinho, atenção, apoio, estrutura, ombro amigo, mão amiga. Então, muitas vezes, essa pessoa não tem nem pra ela. Isso sem contar um narcisista, né? Vamos supor que seja um homem normal. Às vezes, ele não tem nem pra ele. Às vezes, ele nem sabe como dar, como se relacionar. Então, como é que você vai colocar a tua vida, a tua felicidade na mão de um terceiro? A chance de isso dar errado, você se estrepar, você bater de frente com o muro é muito grande. Então, são duas coisas que eu aprendi na minha vida. Uma delas é identificar onde estão essas crenças, onde é que eu tô colocando a minha crença, a minha fé, em que tipo de relacionamento eu tô atraindo. Pra mim é simples. Você quer ver naquilo que você acredita? Olha como é que tá a tua vida. Não só a vida afetiva, tá? Você pode levar isso pra qualquer área da tua vida. Área da saúde, do dinheiro, dos amigos, do recorrec e acuíca. Qualquer coisa, né? Leva pra qualquer área da tua vida e identifica isso. Como é que tá a minha vida nessa área? Tá cagada? Então é porque eu tenho crenças erradas. Ponto. Acho que quanto mais cedo você identificar isso, aceitar isso, mais fácil, né? Existe a possibilidade de você mudar. De você começar a identificar o que foi que você comprou e identificar que você tem que descartar esse tipo de pensamento, de crença que não tá te ajudando e mudar os pensamentos e as crenças. É simples assim. Não é fácil a gente identificar, mas é simples. Acho que o primeiro passo é esse, é você olhar pra aquela tua vida que tá uma merda e você pensar, bom, você tá uma merda porque eu comprei informação errada aqui que me colocaram. Tá na hora de eu mudar se eu quiser ver um futuro diferente. Eu posso escolher o meu futuro. A gente escolhe o futuro, a gente escolhe no que acreditar. Então você tem que olhar naquilo que você tá acreditando. E a segunda coisa é assumir a responsabilidade pelas suas coisas, pela sua vida, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela sua paz mental. É entender que antes de uma outra pessoa vir me tratar bem, me tratar com respeito, com aconchego, com carinho, me dando estrutura, me dando apoio, eu preciso me dar isso em primeiro lugar. Mesmo porque eu acredito muito que o do outro não substitui o nosso. Por mais que o outro me dê amor, carinho, atenção, diga que eu sou linda todo dia, por mais que ele faça isso, se eu não me dou essa atenção, esse carinho, parece que o do outro nunca é suficiente. E aí onde entram as cobranças, aquela coisa você tem que me dar, colocar o homem contra a parede, ou a mulher contra a parede, você tem que me dar. Eu quero extorquir de você essa atenção, esse carinho. Isso nunca dá certo. Você vai sempre se sentir frustrada, você vai sempre se sentir abandonada, largada, sempre sentindo que falta alguma coisa, um vazio. Esse vazio dentro de você é porque você não está se preenchendo de você. Entendeu? E a partir do momento que você muda isso, obviamente, narcisista, homem que só quer sufruir de você, só quer usar e abusar, não se cria. Você acha que um narcisista ia se criar comigo? Mas nem. Mas na primeira que ele falava você já tomava uma bordoada, que ele já perdia o rumo, já ia ficar rodando, olha, né? Em órbita, ao redor da Terra, porque ia perder o rumo comigo. Não se cria. Não se cria. Por quê? Porque eu estou muito preenchida de mim. Entendeu? Não é se achar, eu me acho. Não, não é isso. Eu estou preenchida de mim, do meu próprio alimento. Eu me alimento das coisas. Se eu estou me sentindo assim meio triste, meio carente, eu vou sentar comigo e vou conversar, vou me perguntar por que eu estou assim. Por que eu estou sentindo isso? De onde está vindo isso? É meu mesmo? Ou é dos outros? Por que eu sinto isso? Entendeu? É isso que tem que fazer com você. É a tua sessão de terapia atua contigo. Entendeu? Resolva isso na sua vida, esses dois pilares, e você resolve qualquer área da tua vida. Um beijo.